Oi gente, será que eu levo ele? Será que eu levo com essa perninha fina? Quer carona? Ei gata, tá indo pro Marlay Mans? Eu claro que eu tô indo pro Marlay Mans. Você me leva? Uai, sobe aí, quem sabe? Vamos todos beber? É meu povo, a girafa brilhou de novo, tá? Olha que lugar maravilhoso. Comemorando meus 42, né? 4.2 é na escala Richter, né Té? Olha que natureza maravilhosa, olha isso. Olha. Melhor coisa com a mãe é lá, ó, recriação infantil. Ah lá, sobe aí, ainda tem recriação infantil pra gente não ver menino. Ah, 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 ai. Um brinde aos seus 4.2. Oh yeah. Marlay Mans, que lugar maravilhoso. Oh, eu ouvi o Maruinha aí, viu bebê? Play na quinta, papai.